Estamos aqui em uma ação do Novembro Azul com todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Então a gente sabe que hoje é o mês de homenagem e de combate, na verdade, ao câncer de próstata. E a gente sabe que homem não adere muito às ações da Secretaria de Saúde. Infelizmente, homem gostava muito de remediar, não gostava de prevenir. Então a gente veio até aqui ao encontro deles, já que fomos informados que no sábado teria uma grande adesão da população masculina da cidade. Então a Secretaria hoje está aqui disponibilizando serviços de sinais vitais, pressão arterial, verificação de glicemia, que é a escuta do sangue. Teste rápido, saem 15 minutos de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, vacinação e a solicitação de PSA, que é o exame da próstata. Então a gente está aqui com todo o pessoal da Secretaria fazendo essa ação, que é para você, população masculina. E quem não está aqui hoje, quem não teve a oportunidade, poderá se dirigir às unidades básicas durante todo o mês e durante todo o ano, enquanto a unidade básica estiver funcionando, agora no final do ano, nós vamos ter um recesso. Mas essas ações, elas são cotidianas, elas acontecem no dia a dia da atenção básica. Beleza, obrigado. De nada. Estamos aqui filmando o Newton, fazendo o teste de que, Newton? Teste de HGT. HGT, é. Beleza. Decemia no sangue. Decemia no sangue. Olha. 115. Tá bom? Tá bom. Já comeu, já se alimentou muito. Ok, Ronaldo? Beleza. Vamos fazer o segundo teste? Fazer mais um teste aqui. Até quando está bom, Newton? Para isso. Até 160. Nessa hora, né, também? Nessa hora. Já comeu, já passou. Já também. Se alimentando. Beleza. Vamos ver aqui quanto é que deu o teste dele. Deu não, 115. Vai doer, viu? Vai não. Vai, vai. Vai não. Tem anestesia aqui na agulha. Doeu? Bom, vamos ver aí o resultado. Vamos fazer a vacina. Tá em dia. 115. 115 também. É bom. Tudo bom. Normal. Él. Hoje em seis meses antes. Vamos. Vamos.